Olha o pessoal saqueando a loja do Grêmio, essa é a situação, o pessoal saqueando, vamos ali abrigados, pra cá muitos carros, tudo embaixo da água pra lá, e a Grêmio manejo é essa, vamos ver a desgraçada, vamos pro refugio galera, pro refugio, vamos pro refugio, velho, que que tu tá me olhando meu, vamos de uma vez cara, ande então, que 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 sua mochila aí velho, lá que sua mochila, lá que sua mochila aqui, vai tomar tá no carro, você tá assaltando o bagulho, desgraçado, vamos velho, vaga, vamos cara, vaga, vaga, vamos de uma vez, vamos, 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 situação de caos dentro do atacadão, tudo saqueado, chegamos agora no atacadão, várias pessoas aqui, arrebentaram, entraram, furtaram, furtaram.